Obrigado, Carlinha. Obrigado, Ribeiro Neto. Alexandre Ernest, vem comigo. Amanhã, gigante da Beira-Rio. A mobilização tem que ser semelhante à que foi contra o Flamengo, que era jogo grande, era clássico brasileiro. Mas usando um pouco a expressão utilizada pelo Carlos Guimarães há pouco, né? Não dá para desmobilizar porque é o Criciúma. Amanhã, lugar de Colorado, de novo, é no Beira-Rio para consolidar ainda mais a campanha de Roger Machado, senhor Alexandre Ernest. Uma campanha que pode se tornar histórica, inclusive, né? Essa campanha do Roger Machado se atingir 13 jogos de invencibilidade iguala o Mano Menezes em 2022, com 9 vitórias e 4 empates. E aí faz também a maior série sem perder dentro do Campeonato Brasileiro na época dos pontos corridos, claro, né? Só que vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil porque o Criciúma também está nessa barca do Grêmio, né? Tentando fugir de rebaixamento, tentando fugir de Z4. Vai vir. Talvez não é para tirar um pontinho. O Criciúma não pode ter nenhuma preocupação. O Fluminense do Mano, né? Se tu passa o Mano e o Mano para o normal do Mano Menezes, entendeu? O Criciúma é apenas uma ferramenta para pegar o time do Fluminense. Hoje, o Criciúma é uma passagem. Qual seria a ferramenta? É o treino. Pega a caixa de ferramenta. Qual seria a ferramenta, então, Ribeiro? Ai, caramba. Sabe aquela coisa que... Como é que se chama? Chave de fenda. Não, não, não. Alicate. Não, não. É uma... Alicate de pressão. Pé de cabra. Pé de cabra. Pé de cabra. Pé de cabra. É que... Cara, na verdade, assim, né? Se a gente pegar e olhar esse jogo de amanhã como estrutura tática, a gente vê um time muito organizado, talvez um dos principais times hoje do Brasil, eu acho que tranquilamente, em termos táticos, técnicos... A tua frase está no GC, tá? O quê? A tua frase está no GC. Vai ser um jogo complicado, um jogo difícil. Criciúma vai vir para tirar um pontinho. É, poderia ter posto o... Eu não sei quem é que está lá no GC, mas poderia ter posto, por exemplo, o Grêmio ali, né? O Criciúma está na mesma leva do Grêmio, cuidando para não cair. Então, por isso que vai ser difícil, na verdade, né? Esse é o GC de verdade. Então, ele vai vir um jogo retrancado, certamente vai botar ali dois blocos à frente do goleiro e aí, a partir daqui, meu amigo, o Inter vai ter que ter calma, o Inter vai ter que ter tranquilidade para fazer o que sabe fazer. tocar a bola, aproveitar as chances que tem a partir do domínio, a partir de ser 300 vezes mais técnico, tático... O Pedra Batista Show está forte. O Ernst, olha só, falando sério agora, eu quero dizer o seguinte, quem está ironizando o Alexandre Ernst mostra um desconhecimento sobre duas coisas. Uma sobre o Criciúma, que é um time bem treinado, bem treinado, treinador que está lá há muito tempo, treinador que costuma ficar bastante tempo nos clubes. A gente viu ele jogando contra o Grêmio, ok, ele perdeu em casa, mas ele ganhou na arena e nos dois jogos ele mostrou uma organização. Esse Criciúma, para muitos, olhando o elenco, peças individuais, cairia, inclusive, em último, nem brigaria, pois ele está numa pontuação segura, vai permanecer na elite do futebol brasileiro, vai vir para especular no Beira-Rio, como disse o Ernst, buscando um pontinho, marcando Copa do Mundo, demorando para cobrar lateral, não é jogo fácil. E mais do que isso, mostrar um desconhecimento sobre o Inter, o que é normal, aqui no programa a maioria não conhece muito do Inter. O que acontece? O Internacional se mobilizou muito para o jogo contra o Flamengo, por exemplo, contra grandes adversários. E, às vezes, quando o clube, em teoria, é menor... Não. Já passou isso aí. Não, não, sabe quando é que passa? Passa quando tu prestar atenção. Então, eu não estou dizendo que o Inter vai entrar dormindo em campo, mas a história me diz que eu preciso ter esse pé atrás e esse receio. O Inter precisa respeitar o Criciúma, que é um jogo difícil, para fazer a vitória da maneira que for. Porque, se depender do Ribeiro Neto, o Inter vai atropelar o Criciúma, é 3x0, é jogo jogado, não precisa correr. Não, tem que correr muito para ganhar do Criciúma e 1x0 já vai ser um grande resultado. É que, na verdade, Pedro, Bruno, melhor dizendo, eu me apego justamente na surpresa do Criciúma dentro da arena. O Grêmio é melhor que o Criciúma. E o Criciúma veio aqui e conseguiu fazer... Mas não só esse exemplo. Não só esse exemplo. O Criciúma, de modo geral, está bem. O que está acontecendo aqui? Não, não. É coisa de maluco. Quer dizer, então, que o Internacional, que é saudado hoje, com justiça, comemorado, com justiça, como um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Porque leva sério os jogos. Infelizmente, é o time da primavera e, por isso, tardiamente, começou a jogar. Entendeu? Aí, o Flamengo... Tético Mineiro, tá? Aí, o Criciúma em casa é difícil. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, não, não. A gente disse que era difícil também. Só um pouquinho. Deixa eu fazer uma pergunta. O que disse que não é? Sempre o Santos. Infelizmente, nós temos vários do Inter aqui, mas só tem um identificado. São vários. O Ayrish Odehá. Ele tem mais do Grêmio. É verdade. Qual é o jogo do Inter que não é difícil, Orson? É porque daqui a pouco tu tá assim, ó. Tu tá vulgarizando esse teu argumento. Quem sabe tu dá uma selecionada. Ó, esse é difícil. Ah, esse não é. Porque senão todo mundo vai esperar tu dizer a mesma coisa. Eu tô mentindo. Aí, te aperitam dizer quantia vermelha e tu fica bravo. Pô, Ribeiro, eu tô me sentindo aqui na época do boné aqui no Beira-Rio. Tô cercado de vermelhidão. É, eu, Zé. É, eu tô no boné aqui no Beira-Rio aqui, ó. É muito vermelho. Não, não é, Alexandre. Se o jogo for contra o Atlético Goianiense, contra o Cuiabá... É difícil. Não, é fácil. Contra o Atlético Goianiense, contra o Cuiabá, contra o Juventude nesse momento... Falou que contra o Flamengo Ribeirão era tão fácil. É o terceiro time do Flamengo. Falou que era o terceiro time. Aliás, só uma...